Chacha 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 Bate as bombas a bombeiro que a sanfona vai tocar O meu triângulo eu vou botar para a chacha Bate as bombas a bombeiro que a sanfona vai tocar O meu triângulo eu vou botar para a chacha Bate as bombas a bombeiro que a sanfona vai tocar O meu triângulo eu vou botar para a chacha Bate as bombas a bombeiro que a sanfona vai tocar O meu triângulo eu vou botar para a chacha É sanfoneiro, triângulo, estiza bombeiro No Brasil inteiro como é bom o chachiar Eita como é bom o sanfoneiro Trianguis, tisabombeiro, todos te para chachar Eita, como é bom o safondeiro Trianguis, tisabombeiro, todos te para chachar Bate o zabomba Bate o triângulo Chegou a ver o sanfone Bate o zabomba Bate o triângulo Chegou a ver o sanfone Chachá 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 Bate o zabomba Zabombeiro Que a sanfona Vai tocar O meu triângulo Eu vou botar para chachar Bate o zabomba Zabombeiro Que a sanfona Vai tocar O meu triângulo Eu vou botar para chachar Bate o zabomba Zabombeiro Que a sanfona Vai tocar O meu triângulo Eu vou botar para chachar Bate o zabomba, zabombeiro, que a sanfona vai tocar O meu triângulo eu vou botar para chachar É sanfoneiro, triânguiste, zabombeiro No Brasil inteiro, como é bom roxatear Eita, como é bom o sanfoneiro, triânguiste, zabombeiro Todos preparam chachar Eita, como é bom o sanfoneiro, triânguiste, zabombeiro Botando para chachar Bate o zabomba Chiló, bate o triângulo Everton, chegou a ver o sanfoneiro Bate o zabomba Bate o triângulo Chegou a ver o sanfoneiro Chachá 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 É sanfoneiro, triânguiste, zabombeiro No Brasil inteiro, como é bom roxatear Eita, como é bom o sanfoneiro, triânguiste, zabombeiro Voltando para chachá Eita, como é bom o sanfoneiro, triânguiste, zabombeiro Voltando para chachá Bate o zabomba Bate o triângulo Chegou a ver o sanfoneiro Bate o zabomba Giló Gilo Bate o triângulo Gilo Bate o triângulo Chegou a ver o sanfoneiro Chachá 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 All right. Thank you.